Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Forte Mil e vamos falar do Campeonato Paulista de 1972. Sim, chegamos em 72 e aquele campeonato agora, dessa vez foi do Palmeiras, né? E vamos falar do campeonato. Primeira fase com os 12 times pequenos, né? Se enfrentaram no famoso paulistinho e os 6 melhores avançaram, né? Pra se juntar com os outros 6. E assim tivemos os 12, né? Jogando todos contra todos, né? E o campeão de 72 é aquele que soma mais pontos. E o campeão de 72 foi o Palmeiras, né? Aliás, o ano de 72 foi um ano histórico no Palmeiras, né? E o Palmeiras voltava a ganhar o campeonato depois de 6 anos, né? E com uma dose de vingança em cima do São Paulo, né? Aliás, esse campeonato de 72 foi simplesmente restrito a Palmeiras e São Paulo, né? Que desde o início foram sempre os melhores, né? Do campeonato e disputaram a liderança e o título, obviamente, rodada a rodada, né? Os dois sempre consistentes ali e tal, né? E aí, até que chegamos na última rodada e os dois times se enfrentaram, né? No Paquembu, né? E dessa vez o Palmeiras tendo a vantagem de empatar pra ser campeão. Outro fato curioso, né? É que os dois times chegaram invictos, né? Pra você ver que esse campeonato mesmo ficou restrito mesmo entre os dois, né? E num Paquembu lotado ali com 50 mil pessoas mais ou menos, né? O Palmeiras e São Paulo fizeram um jogo pegado, né? Um jogo muito truncado ali, poucas chances e tal, né? E um choque muito equilibrado. O jogo acabou 0x0, né? E assim o Palmeiras era campeão paulista, né? A final era jogada pelo empate e conseguiu o empate. E a torcida do Alve Verde foi a desforra, né? Porque se sentiram vingados, né? Depois de ter perdido o título de 71 para o mesmo São Paulo, né? Sendo que os palmeirenses foram um jogo roubado, né? Naquele campeonato de 71, né? No título, que valeu o título, né? E o São Paulo foi campeão, enfim. E o ano de 72, o Palmeiras foi muito bom, como eu falei, né? O time levantou cinco troféus naquele ano, né? Ganhou um paulista e brasileiro, mas três torneios de amistosos ali, importantes ali e tal da época, né? Enfim, o Palmeiras não tinha pra ninguém naquele time do Palmeiras, né? Que era a segunda academia, né? Vivendo seu auge ali. E a time base daquele Palmeiras, né? Os palmeirenses antigos se lembram de decor, né? Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Leivinha, Edu, César, né? O César Maluco e o Ney. E o técnico daquele esquadrão era o Oswaldo Brandão, ou seja, o Brandão, né? Que tem uma história longa, né? Com o Palmeiras, né? Ele é o maior ganhador de títulos com a história do Palmeiras, né? Com dez taças, né? E, aliás, pode ser, inclusive, alcançado pelo atual técnico do Palmeiras, né? Eu tô gravando esse vídeo em fevereiro de 2024, tá? Logo depois da última disputa que o Palmeiras fez recentemente, né? Da Supercopa, que o Palmeiras acabou vice-campeão, enfim. Mas o atual técnico palmeirense ainda pode alcançar o Brandão, né? E o número de títulos que ele ganhou no Palmeiras, enfim. Enquanto isso, enquanto ele não alcança, né? O vídeo tá sendo gravado em fevereiro de 2024, tá? O dia que o Abel alcançar, e sim, ele se iguala a Brandão. Sendo o técnico mais vencedor da história palmeirense, enfim. Agora vamos falar dos grandes, né? Vamos falar do Corinthians, né? Que tinha Zé Maria, tinha Ado, Rivelino, né? O Corinthians ainda com o time forte ali. O Corinthians, claro, né? Buscaria o título, né? Um dos favoritos, porém, não tinha como, né? Porque o Palmeiras e o São Paulo brigaram, né? Palma a palma, né? Pelo título, né? E o título foi contra o Palmeiras, né? E o Corinthians acabou ficando em quarto, colocado apenas, né? O Santos de Pelé, bem que tentou brigar pelo título, né? Mesmo tendo Pelé, Clodoaldo, enfim. Carlos Alberto e tal, né? Mas o time teve muitas derrotas, né? Teve sete no total, né? O que afastou da disputa naquele ano, né? Que ficou restrita entre São Paulo e Palmeiras, né? O Santos, né? O time da Vila Vermeiro ficou em terceiro. E agora chegamos no atual bicampeão, né? Que era o São Paulo, né? O São Paulo que queria ali o tricampeonato que até aquele momento era inédito na história do clube, né? E o São Paulo disputou o título novamente com o Palmeiras, né? Só que dessa vez deu Palmeiras, né? O Palmeiras foi melhor, né? E impediu o tri do São Paulo. Aliás, o Palmeiras já havia feito isso, né? De impedir um tricampeonato São Paulino, né? Lá na década de 40, né? Em 47 e 50. Ou seja, o São Paulo tinha sido bicampeão em 45 e 46. O Palmeiras foi campeão em 47. E aí o São Paulo ganhou em 48 e 49. Poderia ser tri em 50, só que o Palmeiras foi campeão em 50, entendeu? E em 72, o Palmeiras novamente impediu o tricampeonato do São Paulo, né? E foi isso, né? Algo parecido também ocorreu lá nos anos 90, em 93, né? Pra ser exato. O São Paulo era bicampeão de 91 e 92. Poderia ser tri em 93, só que o Palmeiras foi campeão. Enfim, isso aí é uma história mais pra frente, óbvio, né? Bom, e é isso, galera. O vídeo já não tá tão longo, né? E já vai ser curto mesmo, né? Pelo visto, né? É uma história rápida e tal, né? Mas esperem mais pra frente, vocês vão ver, né? Regulamento, algumas histórias interessantes dos times, então vocês vão ver. Aí talvez o vídeo fique um pouco mais longo. Mais pra frente, vocês vão ver cada regulamento escroto que acontece com o decorrer dos anos, tá? Vamos ficando por aqui. Agora fizemos as primeiras 10 edições, né? Tipo, 5 do Carioca, 5 do Paunista. E agora vocês vão, nos próximos vídeos, vão ficar com 10 edições de Libertadores e Copa do Brasil. Mas sendo assim, 5 da Libertadores e 5 da Copa do Brasil, ok? E aí depois voltaremos dos estaduais de novo, né? 5 do Carioca, 5 do Paunista, né? E enfim, é isso. Só pra avisar, tá? Nós vamos ficando por aqui, o canal, né? Dê um like, compartilha o vídeo, comentem que é importante e tal. A gente vai ficando por aqui e falou!